Autossal tem um convite muito especial para fazer para você, você viu só a reforma foi feita aqui para te esperar. Show de bola, ficou um negócio aqui, não é mesmo? Foi muito bom, graças a Deus, ficou muito bom. Showroom de 2.500 m² para o Zado Plus. O Zado Plus você vai encontrar aqui não só o atendimento que eles sempre fizeram para você, mas agora muito mais oportunidade de negócio. Quantos carros você tem aqui? Mais de 80 veículos. Mais de 80 veículos. Quais as condições dos seminovos, tá? O que você está fazendo? Olha, a partir de 1,99, com entrada, sem entrada, entrada até 2 mil reais no cartão de crédito, aceitamos o seu carro 85 na troca de qualquer carro. 85, você escutou? Muita gente não faz isso não, então vem aqui mesmo, 85 para cá você pode trazer, vai ter uma avaliação muito legal. Então compramos como vendemos. Tá legal, e traz zero quilômetro, como é que estão? Olha, a taxa de 1,99 para o Palio, 2,4 portas, em 48 vezes. Show de bola, agora eu vou mostrar preço para você, vamos lá. Você está sendo convidado para entrar, conhecer a concessionária que está nota 10. Nós vamos ficar mais tempo do que você está habituado a ouvir o autossólio, porque você está merecendo realmente conhecer esse showroom gigantesco. Ainda está em obra, né, Mamona? Tá, está acabando. Só tem 2 mil metros pronto por enquanto. Só 2 mil metros, mas você é modesto e está certo. Só 2 mil metros, vai ser 4 mil metros quadrados. Vai ficar muito legal, eu vou conversar agora um pouquinho com a Ana Maria, te encontro no final para a gente falar mais um pouquinho. Vem cá, a Ana Maria deve ter alguma coisa muito especial, cadê? Dona Ana Maria, o que a senhora separou para a gente esse final de semana, tudo bem? Tudo certo. Tudo legal. Vamos lá, o que nós vamos falar? Nós vamos falar de um Golf GL 1.895 com uma entrada pequenininha. Pequenininha de quanto? De 1.469 e 36 de 630 fixos. Show! Se você quiser outra condição, vem aqui porque eu tenho certeza que a Ana Maria sempre tem aqui uma cartinha na manga, não é mesmo? É, sim. Vamos lá, 1,4 Porta ZLX, o 1 é 94,94. O que nós temos? Vem cá, vem cá, eu sei que você está querendo mostrar tudo, eu sei que a concessionária está enorme, mas vamos lá para esse 1 que está aqui para você. 4 Porta ZLX, 94,94. Esse carro tem ar-condicionado com uma entrada de 889 e 36 de 383. Show de bola, hein Ana Maria? Está fácil. Mais fácil do que isso, realmente. Só para você ir para casa e assistir o jornal, porque eu vou te contar uma coisa. Ômega GLS, vamos lá, 96,96. Está bem legal esse carro, Aninha. Esse ômega é 4.1 completo com uma entrada de 1,959 e 36 de 825. Você aceita a contra-proposta? Aceitamos, é só vir e fazer a proposta. Entrou aqui, não vai sair sem negócio feio, não é mesmo? Não vai. Então vamos lá, porque agora eu vou falar com o Zé Carlos. O Zé Carlos também separou a equipe aqui, é show de bola, tudo bem? Tudo bem. Legal. O que nós vamos falar? O que você separou aí para a gente, em primeiro lugar? Um Corsa Super, duas portas, ano 97, com uma entrada pequena de 1.149 e 36 fixas de 486. Bacana, tá show esse preço, mas eu quero o Gol. Você tem um Gol para me dar? Tenho sim, um Gol CL, ano 91, motor 1.6, com uma entrada pequena de 1.319 e a parcela de 254 em 36 vezes. Agora, nessa monstruosidade de showroom, eu quero um Escort SW 9797. Se você estiver procurando, esse carro tá show. Quanto é que você está fazendo? Esse carro, inclusive, tem direção hidráulica, um carro muito novo, único dono, tá? É um carro ano 97, com uma entrada de 1.649, a prestação 36 de 66,95. Fácil, encaixa no bolso direitinho. Fácil, encaixa no seu bolso que eu sei. Agora, o último preço que eu quero te dar é a Siena EL 1.697,97. Vamos lá, quem nós estamos fazendo no Super Siena? É um Siena EL, motor 1.6, ano 97,97, 1.549 de entrada e 36 de 665. Legal, parabéns, Zé Carlos. Show de bola, todos os seus preços. Agora, Mamaná, tem que vir aqui. Você viu só quanta coisa legal que tem? Olha, esse final de semana, nós pretendemos limpar o pátio de zéreo usado. Tá certo. Não pode deixar de vir esse final de semana. De jeito nenhum. Inclusive, na nossa inauguração. Vem aqui na inauguração. Não tem inauguração? Quando? Tá rolando por aí? Se Deus quiser, o mês que vem, a hora que tiver os 4 mil metros, pronto. 4 mil metros. Hoje só tem 2 mil metros pra você. Eu vou te dar todas as dicas pra vir aqui conversar com o Malana e a equipe. Segunda a sexta, das 8h às 20h, sábado e domingo, das 9h às 18h. Dois endereços pra você. Rua Bergueiro, 4911. Ricardo Joffé, 1920. O telefone pra gente. 5748855. Tudo isso é Autosol. Pra você, aproveite. Venha, não perca esse final de semana.